Hospedagem Doutora Norma, aqui você encontra conforto, carinho e convívio familiar. A casa localiza-se numa área rica em vegetação e foi planejada para acolher pessoas idosas, oferecendo segurança e um atendimento humanizado, garantindo bem-estar e qualidade de vida aos seus hóspedes. São 70 colaboradores devidamente preparados para atender os hóspedes e seus familiares. Hospedagem Doutora Norma, um ambiente agradável, carinhoso e acolhedor, oferecendo qualidade de vida. A CIDADE NO BRASIL